E aí rapaziada, tudo beleza? Bom rapaziada, é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo, o nosso canal está voltando rapaziada Eu vou tentar fazer o máximo possível pra poder postar vídeos com mais frequência pra vocês né rapaziada Porque ultimamente a postagem de vídeos aqui do canal estava muito estranha né rapaziada Porque eu postava um vídeo, passava uma semana, postava outro Então tipo mano, tava demorando demais pra sair vídeos novos aqui no nosso canal né rapaziada Mas não se preocupem porque eu vou tentar fazer o máximo possível pra poder postar vídeos com mais frequência pra vocês Porque inclusive está cheio de novidades que estão prestes a chegar aqui no nosso canal né rapaziada Então só peço pra vocês terem um pouco de paciência né, esperarem um pouquinho Porque logo logo essas novidades vão chegar aqui no nosso canal, beleza rapaziada? Bom rapaziada, como vocês podem ver o nosso canal está com 622 inscritos E infelizmente o YouTube tirou 3 né rapaziada, porque eu estava com 625 Só que o YouTube como sempre né rapaziada, tirando inscritos dos canais né mano Aí fica complicado né mano, aí fica complicado né rapaziada Ah rapaziada, esqueci de um detalhe também A nossa série né rapaziada, a nossa série de Minecraft Survival raiz né Inclusive já faz um mês que foi postado esse vídeo e até agora nada do segundo episódio E rapaziada, sinceramente, me desculpe rapaziada Me desculpe por tanto tempo né, sem postar vídeos da nossa série aqui no canal né rapaziada Como vocês podem ver já faz um mês que foi postado o primeiro episódio E até agora nada do segundo episódio né rapaziada Mas não se preocupe porque eu tenho um motivo rapaziada, eu tenho um motivo pra isso Eu vou explicar pra vocês tudo o que está acontecendo aqui ó Bom rapaziada, o nosso mundo da série de Minecraft Survival raiz Está no celular do meu pai rapaziada E por que que está no celular do meu pai? Porque no meu celular rapaziada, se eu fosse criar no meu celular né No meu Minecraft do meu celular, no mundo E fosse gravar depois, o gravador desligava rapaziada Porque o meu celular está com pouca memória Está com muita pouca memória rapaziada, sério, o meu está com muita pouca memória no meu celular E tipo assim, se eu fosse gravar, como eu falei pra vocês rapaziada O gravador para de gravar sozinho Então acabou que eu tive que criar o mundo da nossa série lá no celular do meu pai né rapaziada No Minecraft que tem no celular do meu pai E como meu pai trabalha, acaba que não tem como ele ficar me emprestando a todo momento né rapaziada O celular dele pra eu poder gravar os nossos vídeos né Então assim que eu puder rapaziada Assim que eu conseguir emprestar o celular dele de novo Eu trago o segundo episódio pra vocês, beleza rapaziada? Ah rapaziada, inclusive eu queria falar com vocês sobre um negócio Que eu parei de trazer há muito tempo aqui no meu canal né rapaziada Que é o nosso famoso quadro de divulgações né rapaziada, que eu acredito que muitos de vocês conhecem né Acho que muitos de vocês lembram desse quadro né rapaziada Era um quadro que eu costumava divulgar em vários canais Inclusive sempre quando vocês comentavam nos vídeos pedindo pra ser divulgado Eu ia lá e divulgava o canal de vocês Então rapaziada, acho que muitos de vocês lembram que há um bom tempo atrás Eu postei um vídeo falando que esse quadro ia acabar rapaziada E realmente acabou Porém eu vou ser sincero com vocês rapaziada Eu tô pensando em voltar com esse quadro mano E aí que entra um grande desafio pra vocês Porque eu sei que muitos de vocês estão precisando de ajuda né rapaziada Então eu tô lançando um grande desafio pra vocês Se vocês quiserem Olha rapaziada, se vocês quiserem que eu volte com o quadro de divulgações Vocês tem que me ajudar a chegar aos 650 inscritos rapaziada Falta bem pouco, como vocês podem ver Eu tô com 622 inscritos Vocês tem que me ajudar a chegar aos 650 inscritos Que daí assim eu volto com o meu quadro de divulgações E assim eu começo a divulgar vários canais de novo Beleza rapaziada É um desafio que eu tô mandando pra vocês aí E vamos ver se vocês conseguem cumprir esse desafio Caso contrário, o nosso quadro de divulgação não vai voltar Beleza rapaziada O nosso quadro de divulgação só vai voltar Se vocês conseguirem me ajudar a chegar aos 650 inscritos Beleza rapaziada Então é isso rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você for novo não se esquece de se inscrever Ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo que sai quase todos os dias aqui no canal E também deixar aquele likezão Para que esse YouTube entenda que vocês estão gostando do nosso conteúdo Beleza Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Falou e fui E aí 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 E aí